E a gente começa o Jornal do Estado falando sobre o combate ao crime de importunação sexual. Só no primeiro mês deste ano, o Departamento de Grupos Vulneráveis já registrou 29 casos. E para prevenir este tipo de crime, está sendo desenvolvida uma campanha. Símbolo de folia, descontração e paquera, o carnaval também é um momento de preocupação para as mulheres. Isso porque é principalmente nesse período que a importunação sexual aumenta. A paquera é saudável, faz parte do carnaval, faz parte das festas. Mas as pessoas têm que ter muito cuidado com os excessos. A partir do momento que a pessoa demonstre que não tem interesse, que não quer corresponder, a outra parte deve respeitar, deve entender os limites da outra pessoa. Porque a depender do comportamento dele, isso pode configurar o crime de importunação sexual. Em Segipe, esse crime tem apresentado crescimento a cada ano, chamando a atenção das autoridades. Em 2019, 132 casos foram registrados no Estado. Em 2020, 187. Em 2021, o número saltou para 262 casos. Já no ano passado, 266 pessoas foram vítimas de importunação sexual no Estado. Esse ano, somente no mês de janeiro, 29 casos já foram registrados. Para garantir um carnaval seguro e tranquilo para quem vai curtir, uma força-tarefa foi montada com atuação de diversos órgãos. Uma das ações que tem ajudado nesse combate é a Ronda Maria da Penha. Tem havido uma mobilização por algumas secretarias do governo, no sentido de conscientizar a população, no sentido de educar as pessoas, de informar sobre a existência desse crime, sobre a gravidade da prática desse crime. Então, essa é uma maneira preventiva. E com relação à repressão, o DAGV e as demais delegacias vão estar funcionando e vão estar recebendo esses casos, porventura aconteçam, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. O direito básico e fundamental de ir e vir precisa ser respeitado, não só no carnaval, mas sempre. É preciso entender que não é não e que as consequências de hoje se refletem no amanhã. O crime de importunação sexual é um crime que a gente pode dizer que é grave, porque ele tem uma pena alta de 5 anos de reclusão. Se a pessoa for pega em flagrante, ele vai ser autuado em flagrante, vai ficar preso. Na delegacia não pode nem ser arbitrada a fiança, por conta da pena, que passa de 4 anos de reclusão. Então, é um crime relativamente grave e que as pessoas têm que ter esse cuidado, porque se por acaso ela for pega em flagrante, pode ficar numa situação bastante complicada. Em relação a essa vítima, qual o primeiro passo que ela deve dar, quem ela deve procurar nesse tipo de situação? Olha, o mais interessante é que no momento, ou logo após ele ter ocorrido, seja acionado o 190, ou algum policial que esteja na festa, que esteja trabalhando na festa. É interessante também que essa vítima chame pessoas que estavam próximas para serem testemunhas e então venham à delegacia para que a gente possa ter uma noção real do que aconteceu e possamos então tomar as medidas corretas.